Cresce a procura de casas e apartamentos em Alfenas para serem alugados por estudantes que chegam para se instalarem na cidade na época do início das aulas. Início de ano em Alfenas é a época que aumenta consideravelmente a procura por aluguel e até mesmo vendas de casas e apartamentos com a chegada dos estudantes. A cidade se prepara na construção de novos prédios que oferece mais conforto e segurança. Alguns já estão prontos, outros em fase de acabamento. Para esse locador de Alfenas, em 2012 deve aumentar a procura pelos imóveis. Está maravilhoso esse período de reinício das aulas porque após as férias os estudantes retornam para a cidade e procuram novas casas. Para iniciar seu curso na cidade já instalados. E a procura é para mais casas ou apartamentos? É 50%. É procura de casas e procura de apartamentos. Aí depende do estilo de cada pessoa, a característica que ela prefere para a sua habitação. No caso do locatário, o que ele precisa? Quais os documentos para alugar uma casa ou até mesmo um apartamento? O locatário precisa apresentar dois fiadores idôneos com a documentação necessária para proceder o contrato de locação. Não tendo um fiador, a segunda opção é uma calção e a terceira opção é o seguro fiança alocatista. Esses dão suporte à locação para realizar o contrato de locação pelo período de um ano, dois ou até de três anos. Na hora de alugar um imóvel, é importante saber que a manutenção será de responsabilidade do inquilino. Já a reforma fica a cargo do proprietário. Por isso, é bom ficar esperto, principalmente no momento de assinar o contrato. Para facilitar ainda mais, hoje já pode ser utilizado a internet para alugar ou até mesmo comprar casas e apartamentos. Os interessados em alugar um imóvel hoje têm a opção da internet. Através do site, a pessoa pode procurar o imóvel desejado, seja um apartamento ou seja de casa, de dois quartos, três quartos, com terreno, com piscina, com área maior, com área menor, com mais segurança ou não. E o site disponibiliza o interessado a ver esses detalhes. E é mais rápido? Sem dúvida. Pelo site, a pessoa pode antecipar a reserva e depois providenciar os documentos necessários. Já na compra da casa ou apartamento, o mais importante é saber o que você quer e ter consciência daquilo que você está comprando. Normalmente, o vendedor acompanha a pessoa interessada, mostrando tudo o que o imóvel oferece. O cliente chega até a imobiliária, a gente faz uma pré-seleção nas pastas, que tem a foto dos imóveis. Chegando num consenso que o cliente gosta, a gente pega, traz o cliente até o imóvel, apresenta o imóvel e assim, então, abrir uma negociação. Já no aluguel, a pessoa chega até a imobiliária, olha no painel e o imóvel que ela se interessar, ela pega a chave, deixa um documento, pega a chave, vai até o imóvel, faz a visita, olha. Interessando, tem toda a documentação que é necessária, os fiadores e assim faz o contrato de locação. O mais usado para reajuste de aluguel é o IGPM, índice geral de preço. O aluguel está em torno de 6%, mas no mercado oscila em torno de 10% o reajuste anual do aluguel. Com toda essa movimentação no setor de moradia na cidade, mostra que a Alfenas não para de crescer. A cada esquina é uma mudança chegando e outra saindo. É uma construção nova no bairro, um prédio novinho no centro da cidade, pronto para ser vendido ou mesmo alugar seus apartamentos. Oferta é o que não falta. Por que que de dois anos para cá aumentou a construção de prédios residenciais aqui na cidade? A construção de prédio anual do Alfenas cresceu muito devido ao ponto de moradia que as pessoas gostam. Mais central, um lugar mais gostoso, de acesso fácil às demais coisas. Mas esses prédios em construção, no meu ver, deveriam ser feitos com mais carinho, com construtoras especializadas, com área de lazer no prédio, com piscina, até mesmo pista de caminhada. Esse tipo de prédio, de apartamentos que a Alfenas está necessitando.